Olá galerinha do meu canal aqui tá falando Daniel para quem não me conhece eu tenho esse canal já faz uns dois meses e eu queria muito galera pedir ajuda de vocês e realizasse meu sonho de ser youtuber beleza eu sempre tive esse sonho e agora eu tô focado nesse canal aqui trazendo o entendimento para vocês Ok eu sei que eu posso errar algumas coisas assim mas a gente tá acerta com o tempo né Olha eu não sei se vocês perceberam galera eu tô no cenário novo né eu nunca tive um cenário na minha vida primeira vez né um cenário novo atrás de mim isso aqui ó já me deixa feliz já me deixa feliz mesmo porque eu tô investindo nesse canal para dar o melhor para vocês ok galera e vocês terem uma renda extra todo final do mês se vocês quiserem tudo que eu tô falando aqui tem paciência nada pressa vocês vão para frente entendeu então se vocês tiverem paciência aplicar tudo que eu trago aqui nesse canal eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro aqui através do seu celularzinho aí ó você pagou tão caro desse celular e nada mais justo do que você recuperar o dinheiro que você gastou aqui nesse celular trabalhando com ele mesmo né então se você já tá gostando desse aqui no canal já deixa o like se inscreva entendeu ele não traz só como ganhar dinheiro na internet né como vocês podem ter percebido aí eu trago vídeo de vlogs isso mesmo eu mostro tudo na minha vida para onde eu vou quando eu viajo os melhores lugares para você passear eu trago tudo aqui em primeira mão então eu preciso de ajuda de ajuda de vocês para trazer mais vídeos de passeio de vlogs porque isso galera requer muito de dinheiro entendeu coisa que eu não tenho e eu tô gostando do meu para trazer vídeos para vocês então eu mereço a sua ajuda né e para vocês galera não vai custar nada não é só um like aí que seguro vocês conseguem fazer isso então bora lá para o aplicativo porque o vídeo tá ficando grande demais mas antes eu já deixe seu like e inscreve no canal beleza e me fala o que você acharam desse cenário aqui novo entendeu esse cenário novo que eu fiz eu não entendo muito que nenhum cenário galera eu fiz aqui eu fiz aqui eu fui botando e botando e a mim eu gostei desse cenário aqui assim tudo tem em casa galera, nada comprei, tudo tem aqui em casa, então eu fiquei pegando e voltando olha, esse negócio aqui ó, é um cinto, tá vendo galera, é um cinto, mas ficou legal, olha lá, pelo sol, ficou um aspecto legal aqui ó, essa bandeira, FFM, é uma bandeira do Flamengo, mas ficou legal, e esses quadros aqui ó, eu botei uma bandeira, faltava um destaque diferente, legal, olha, esse outro cara aqui ó, e eu botei uma planta aqui também ó, para dar um contraste legal, então se vocês gostaram, esse meu esforço aqui, eu fico muito feliz, ok galera, eu trago isso aqui, é para deixar vocês felizes, então, bora para o aplicativo, o aplicativo aqui, já está na minha tela, já está aparecendo aqui ó, alguns lugares aqui, vai estar aparecendo o aplicativo, então, para vocês que é novo, e não sabem como eu baixar o aplicativo, eu vou deixar o link na descrição, beleza, na descrição e no primeiro comentário fixo olha, e também vou ter um presentinho para vocês, as 20 primeiras pessoas que cliquem no primeiro link na descrição lá vai ter uma aula gratuita, beleza, me ensinando como você pode estar ganhando dinheiro, vendendo através da internet, ok é 100% gratuita, ainda não estou cobrando nada, então vocês vão lá, assista a aula, depois de que vocês acharam esse vídeo aqui, ok, então, 4 vídeos, meu aplicativo é esse aqui galera, o Instacast é Azimone, como ele funciona galera, você já começa, assim que você faz o login, você já começa com 79 centavos, ok aqui ó, aí vamos baixar aqui ó, tudo, aqui ó, ele vai fazer o que, você vai ter que baixar aplicativos, para você estar ganhando dinheiro, beleza galera aqui, vamos supor, vamos supor, isso aqui ó, vamos clicar nisso aqui ó, aí vocês, leia galera, não faça nada sem ler não, aqui ó, tá vendo, leia tudo, para vocês fizerem errado, ó, e registrar, conta, obtenha 1199 moedas então, se você baixar e registrar, tudo de graça, só fazer a conta, você já ganha 1199 moedas, ok tá vendo, é só, instale o aplicativo abaixo, cadastre no aplicativo, e crie uma conta, somente isso galera, vocês vão estar ganhando dinheiro e assim galera, vocês vão estar fazendo isso com os outros, ok tá fazendo isso com os outros aplicativos, muito simples, vamos clicar aqui ó beleza aqui eu galera, você tá vendo aqui, esse presentinho aqui ó, você pode estar ganhando dinheiro também, vamos clicar nele, para ver o que acontece assim, clicamos aí você bota aqui ó, aperta aqui galera, tem que começar, aí vai girar lá né bom, prêmio mistério vá para a página de prêmios isso aqui você, não acredite não galera, isso aqui é mentira só vá nos presentinhos mesmo isso aqui, é tudo mentira galera não confie nisso aí, beleza vamos clicar no outro aqui, para ver o que acontece eu acho que é a mesma coisa que o outro é galera, esses presentinhos aqui, eu acho que é feito, então, basta, não baixar os aplicativos olha, tá vendo como é bom assistir aqui, para me alertar, para você não fazer coisa errada e trazer vírus para o seu celular isso que eu não quero isso eu não quero aqui no meu canal não então, tá vendo esses dois aqui galera vocês não usam de maneira alguma não use, corte eles porque são vírus beleza não tem como você ganhar 5 mil e apenas um clique ainda mais no aplicativo não tem como, não tem como então, não use essa parte aqui no aplicativo, ok então, bora para baixo tem a opção de você convidar amigos também vamos clicar aqui ganha até 50 reais hum beleza aí, tá vendo que eu vou convidar amigos, mas bem legal também vamos ler as regras olha, primeira etapa clique para compartilhar segunda etapa baixe baixe amigos instale a partir do link de convite você receberá 100 moedas quando os amigos procurirem as tarefas você receberá recompensa em moedas 10% do que eles receberem ok então se seus amigos baixarem e utilizarem o aplicativo vocês vão estar ganhando 10% do que eles fizerem lá ok quarta etapa a medida que os amigos convidados por você continuarem a convidar os amigos deles você receberá recompensa extra de 5% de moedas quando esses amigos concluir nessa tarefa então se os seus amigos convidarem convidarem outras pessoas vocês também vão estar ganhando delas também isso é muito bom bem legal essa parte aplicativa aqui né ó aí vamos voltar lá e ganhar dinheiro vamos ver o que tem aqui principal fones novo usuário é basicamente aí galera o aplicativo é esse vocês vão ter que baixar aplicativos para estar ganhando dinheiro então então aproveite use e abuse desse aplicativo beleza então você é só baixar aqui ó aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver isso aqui ó o super digital abre o aplicativo registro com sucesso abre uma conta com sucesso deposito 20 reais para receber 15.800 moedas então vale super a pena galera você se você não tem 20 reais só para depositar beleza para você estar ganhando 15.000 moedas está vendo aqui ó que que 1.111 moedas está igual a 79 centavos né então 15.000 vai dar quanto vai dar quanto menos o boi vamos ver aqui ó vamos fazer a calculadora aqui para ver 0 79 e 0 79 não não acho que eu fiz errado aqui galera deixa a calculadora parar que eu não sou boa em corte então então é isso o aplicativo é esse muito simples de usar não tem mistério nenhum beleza então se vocês gostaram desse aplicativo deixa o like se inscreva no canal aqui no canal vai ter vídeos novos novos todo próximo vinha às 11 e meia da manhã ok todas as 11 e meia vai ter vídeo novo aqui para vocês então se vocês gostaram já deixa o like e até amanhã se Deus quiser Fui